Mais uma polêmica e dessa vez é com Felipe Neto e o jogador Neymar. Neymar e Felipe Neto pararam de se seguir nas redes sociais nesse domingo dia 23. Tudo isso começou porque o jogador Neymar curtiu uma publicação contra o YouTube sobre seu posicionamento político, como todos nós já sabemos. O YouTube Felipe Neto apoya o ex-presidente Lula, enquanto Neymar apoya o presidente Jair Bolsonaro. Por isso aconteceu essa polêmica. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.